Esse é para você que acredita que sonhos não tem início, que o aprendizado é constante e que na manhã moram as maiores realizações. Para você que sonha com o curso de mestrado e precisa da qualificação necessária para isso, nós temos a solução certa para você. O curso tem foco na leitura de textos em língua inglesa com a modagem instrumental e ser útil para você que tem pouco ou nenhum conhecimento de idioma. Ficou interessado? Ficou curioso? Vem para o Senac que as matemáticas estão abertas.